Oi, eu sou a Luciana Jaber, mentora de artesãs, e o meu propósito de vida é transformar mulheres artesãs em empresárias, bem-sucedidas com um artesanato de marca reconhecido, para que você possa viver do que você ama fazer e conquistar tão sonhada independência financeira. E nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma peça bem prática, linda, com uma cara moderninha aí, que é um porta-papel higiênico, sim, um porta-papel higiênico. A diferença, a proposta desse porta-papel higiênico aí é que é uma peça diferente, diferente acho que de tudo que você já viu, olha aí essa peça, que linda. Para que você possa ir pendurar no seu banheiro, ou quem sabe vender, e por que não? Sim, artesanato, na minha opinião, é o bem, assim, é um tipo de produto super, super valioso. Você tem ouro nas mãos e pode sim viver do que você ama fazer. Mas, vamos lá para o vídeo? Vou te ensinar a fazer essa peça, vem comigo. Bom, para você trabalhar aqui com esse porta-papel higiênico, você vai precisar de duas argolinhas de madeira, de dois pedaços de tecido, esse aqui eu tô usando o aqua-block, de 14 por 65, e aí você vai tirar a quininha, as quatro quininhas aqui, ó, de 8 por 4,5, tá? Então, você pode perceber aqui que eu tirei as quatro quinas desse tecido aqui. Aqui, para a alça, você vai precisar de um tecido de 49 por 10 centímetros, e outro tecido de 34 por 10 centímetros. Vamos lá? Bom, então, a gente vai começar aqui costurando as alças. Eu vou dobrar aqui, meio centímetro, mais ou menos, antes de começar a costurar. Vou dobrar aqui, aqui para encontrar, e dobro de novo. Então, essa pontinha já ficou aqui com o acabamento, e agora eu vou passar a costura. Já costurei aqui, vou costurar agora a outra alça, a mesma coisa, vou dobrar a pontinha, e costurar. Dessa alça maior aqui, eu vou dobrar aqui na ponta, ó, eu vou dobrar, tipo, tô dobrando aqui mais ou menos uns dois centímetros, dois dedos, tá? E a mesma coisa aqui, ó, vou dobrar mais ou menos aqui, ó, uns dois dedos, porque eu vou passar a minha argolinha aqui, e vou bater uma costurinha aqui. Prontinho, as duas argolinhas estão prontas, aqui também tá pronta, vou reservar. Agora eu vou vir em uma das pontas aqui, ó, lembra que a gente cortou, e aí deu uma quedinha aqui, né? Aí eu vou colocar, agora eu vou costurar essa alcinha aqui, ó, só que na parte de dentro, tá? Na parte de dentro, assim, vou bater uma costura aqui. De um lado. E do outro. Prontinho, agora eu vou juntar essas duas partes, e vou bater uma costura em volta dele todo, deixando uma abertura aqui pra desvirar. Então, se você preferir, pode botar um alfinete aí, segurando. Eu não sou uma pessoa muito de alfinete não, mas como essa parte aqui é comprida, eu vou colocar um alfinete aqui, pelo menos naquelas duas pontas lá. E aí, eu vou começar costurando aqui do centro. E dar a volta na peça inteira. Turei aqui, deixei retrocesso aqui e aqui, porque eu vou desvirar essa peça aqui por esse buraquinho e depois fazer o acabamento. Um detalhe importante aqui agora, antes de desvirar essa peça, é que eu vou cortar aqui, ó, todas essas quininhas, vou tirar essas quininhas aqui, pra poder desvirar a minha peça e ficar com acabamento bacana aqui. Então, vou fazer isso em toda a peça. Então, cortei todas as quinas, agora eu vou desvirar. Um detalhe bem importante aqui nessa peça é tirar bem, desdobrar bem essas quininhas, porque isso vai fazer um acabamento bem mais bonito nela, tá? Bom, agora que eu desvirei toda a peça, eu vou bater uma costura em volta dela toda, pra poder colocar as alcinhas e fazer o acabamento dessa peça. Então, eu vou embutir, ó, essa parte onde eu desvirei. E agora, eu vou rebater a costura aqui. Prontinho. Então, ela tá pronta aqui, agora eu vou colocar as alcinhas. Para colocar essas alcinhas aqui, eu vou enfiar aqui na argola, vou dobrar meio centímetro e rebater uma costura aqui. A mesma coisa eu tô fazendo com a outra alcinha aqui. Prontinho. Finalizou. Agora, eu vou te mostrar como a peça vai ficar. Vou te mostrar aqui agora o resultado final. Ficou aí uma faixa, tá? Com essas partezinhas aqui em madeira, que eu achei que ficou um charme. Mas, lógico, se você não tiver a madeira, você pode costurar direto a alça aqui, tá? Então, não deixa de fazer por causa da alça. Eu penso que a alça dá um charme, mas se você não tiver, não deixa de fazer por causa disso. E aí, aqui eu vou dar um nó, tá? Um nó mesmo, porque a proposta desse porta-papel higiênico é deixar ele mais modernoso. Vou te mostrar aqui o resultado final. Ó, que linda. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Vou te mostrar uma foto aqui no final do vídeo, de como ficou lá no meu banheiro, tá? Mas, se você gostou, já aproveita, me segue lá no Instagram. Você já pensou, por sinal, em começar a vender peças, suas peças artesanais? Então, não perde tempo, não. Já me segue lá no Instagram, porque tem um monte de dicas pra te ensinar como viver do que você ama fazer. Tô te esperando lá, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.